Moro na cidadezinha do interior Eu não tenho muita coisa, não estudei pra ser doutor Tome forró, vai, vai! Só tenho a casinha velha do meio do bravo E o cavalo bom pra derrubar o gado A bota e o jibol que o meu pai deixou Como é que tá? Vai! Eu não posso te oferecer Muita mordomia Eu só garanto que não falta amor Embaixo desse teto dessa humilde moradia É música nova! E a casinha aqui é simples, só tem que me amador Mas aqui não falta amor Não tenho ar-condicionado, só tenho ventilador Mas aqui não falta amor Eu não tenho internet, não uso computador Mas aqui não falta amor Essa casinha aqui é velha, foi herança de vovô Embaixo desse teto tem fartura de amor William Wesley, tá legal, vivo! Eu moro na cidadezinha do interior Não tenho muita coisa, não estudei pra ser doutor Eu só tenho uma casinha velha No meio do mato E o cavalo bom pra derrubar o gado A bota e o jibol que o meu pai deixou Como é que tá? Vai! Não posso te oferecer Muita mordomia Mas eu garanto que não falta amor Embaixo desse teto dessa humilde moradia A casinha aqui é simples, só tem que me amador Mas aqui não falta amor Não tem ar-condicionado, só tem um ventilador Mas aqui não falta amor Não uso internet, não tenho computador Mas aqui não falta amor Essa casinha aqui é velha, foi herança de vovô E tem fartura de amor A casinha aqui é simples, só tem rede e arvador Mas aqui não falta amor Não tem ar-condicionado, só tem um ventilador Mas aqui não falta amor Eu não uso internet, não tenho computador Mas aqui não falta amor Essa casinha aqui é velha, foi herança de vovô E embaixo desse teto tem fartura de amor É o William Wesley, forró, tá legal, vivo, música nova É pra tocar nos paredões Em nome de R10, empreendimento, estourou Pegado, William Wesley, chama na boca Vai, vai, tome forró Forrózinho desse não faz mal a ninguém Tá legal, vivo, uh, estourou Ei, mim, que sou filho do rei Tome forró Eu sou vaqueiro afiado Vaqueiro afiado Eu gosto de derrubar boi Andar no meio do cara Eu sou vaqueiro afiado Vaqueiro afiado Gosto de derrubar boi Andar no meio do cara Vai, vai, eu avisei Chama na boca O William Wesley, forró, tá legal, música nova É sucesso, hein Israel Divulgações Fabio Divulgações Estouro Todo final de semana Eu corro Mas raquejada Tem cavalo Eu boto fé Aqui não falta nada De dia Derrubo Gado E noito Pego mulher Penseado Em vaquejada Gado Forró onde tiver No outro dia Bem cedinho Logo Tô chamando atenção Vaqueiro Retorna a pista E traga seu alazão Como é que tá? Vai, vai Eu sou vaqueiro afiado Raqueiro Eu gosto de derrubar boi Andar no meio do cara Eu sou vaqueiro afiado Vaqueiro afiado Bocho de derrubar boi Andar no meio do cara Eu sou vaqueiro afiado Eu sou vaqueiro Eu gosto de derrubar boi Andar no meio do cara Eu sou vaqueiro afiado Vaqueiro afiado Bocho de derrubar boi E eu dar no meio do bar William Wesley, forró que é legal, vivo Chama! Ué, formação! Café, CDs RN, Cavações RD7, CDs E todo final de semana Corro na vaquejada Tem cavalo e boto fé Aqui não falta nada de dia Derrubo gado de doido, pego mulher Viciada e vaquejada Gado, forró de vé No outro dia, bem cedinho Logo tô chamando atenção Vaqueiro retorna a pista Traga seu alazão Eu sou vaqueiro afiado Vaqueiro que tome, que tome, que tome, tome Eu sou vaqueiro afiado Vaqueiro afiado Eu gosto de derrubar boi Andar no meio do gado Eu sou vaqueiro afiado Vaqueiro afiado Eu gosto de derrubar boi Andar no meio do gado Eu sou vaqueiro afiado Eu sou vaqueiro afiado Eu gosto de derrubar boi Andar no meio do gado Informação O nome Wesley Taga ao vivo Em nome de R10 Emprepedimento Estourou pro mundo Bora meu parceiro André Bela e a casa Show Bota pra descer Vai, vai É música nova Bora meu parceiro Mundi Roseno De governador De sempre rosado Rio Grande do Norte Toma junto Eu vou aqui Bora Eu avisei Música nova Oh porroção William Wesley Taga ao vivo Vai E agora eu sou namorador Eu era bem casado Mas as mulheres não deixou E agora eu sou namorador Eu era bem casado Mas as mulheres não deixou Vai, vai Em nome de R10 Entretenimento Ei, meninos O filho do rei Bota pra descer Vai Uh Chega o divulgação Chega o divulgação Olha que eu era bem casado E agora eu não sou mais Fiquei foi viciado Com a mulherada atrás Olha porque se estou soteiro Não fico mais sozinho Caiu na rede é peixe E agora eu sou namorador Eu era bem casado Mas as mulheres não deixou E agora eu sou namorador Eu era bem casado Mas as mulheres não deixou Olha que agora Agora Me tome Eu falei que era casado Mulher não deixou E agora eu sou namorador Eu era bem casado Mas as mulheres não deixou É pra bater nos paredões J.G.S.U. Tamo junto Quem? Porrozidez tu faz mal a ninguém Bora meu parceiro Dinei louco Tô em russas Olha que eu era bem casado Olha que eu era bem casado Agora eu não sou mais Fiquei foi viciado Com a mulherada atrás Eu já falei que tô solteiro Não ando mais sozinho Caiu na rede é peixe O quê? E agora eu sou namorador Eu era bem casado Eu era bem casado Mas as mulheres não deixou O nome do Wesley da Galo Vivo É música nova pra bater nos paredões do Brasil E esse é nosso Estouro Para Francisco promoções de São Paulo Tamo junto Ora salveando publicidade O rei da mídia O rei da mídia Pra ser amor Prova do gostinho Vai É Willoughby Wesley Forró Agora doido por ela Apaixonado eu estou Eu já tô doido por ela Tô doido por ela Meu coração palpitou Logo quando eu deixei ela Eu já tô doido por ela E doido por ela Doido pra fazer amor E provar do gostinho Eu já tô doido por ela Doido por ela Meu coração palpitou Logo quando eu deixei ela Eu já tô doido por ela E doido por ela Doido pra fazer amor E provar do gostinho Bora meu parceiro Raimundi da Pitombeira Doido por ela pra dançar forró Volta Francisco Cagabela de Morada Nova A melhor domingueira Bora meu parceiro lá, viu, vaqueiro bom de forró Mulher cheirosa e bonita é minha perdição O meu jeito de olhar, todos prestam atenção Fico maluco quando vejo um filé Doido pra fazer amor, você vai ser minha mulher Eu já tô doido por ela, doido, por ela Meu coração palpitou logo quando eu deixei ela Eu já tô doido por ela, que doido Por ela doido pra fazer amor e provar do gostinho dela Eu já tô doido, tô doido, tô doido, doido Meu coração palpitou logo quando eu deixei ela Eu já tô doido por ela, que doido Por ela doido pra fazer amor e provar do gostinho dela É o Willem Wesley, forró tá legal Vamos simbora meu compositor Paulo Araújo, tamo junto Willem Wesley, tá legal, vivo Chico do Joaquim, seu no paiano Vai, vai, chama na porta Bora o André Ceres Bora o meu parceiro Caio da Mídia RN Gravações MM Divulgações de Quixeré Abre, abre, abre Que é o Willem Wesley do forró Bora o Wesley Ô pressão menino Vai, vai Tem festinha lá em casa Pode chamar as amigos Para então já tá ligado Na mirada da piscina O freze já tá lambado E a carne na churrasqueira Todo dia aqui pra nós Eu já falei que é sexta-feira A galera bebe dança Escutando esse som Que a galera me dança escutando esse som Vai ter festinha lá em casa, pode chamar sua amiga Laridão já tá ligado, pegando a piscina O crise já tá lotado, a carne na churrasqueira Todo final de semana, pra nós é sexta-feira E a galera bebe e dança, Willam e Wesley deste som E a galera bebe e dança, Willam e Wesley deste som Mbix vai gravando, escutando esse som Eu avisei no paredão, tá legal que aumenta o som Chama, chama, vai, Willam e Wesley, fora Fora meu parceiro, chupiu CDs Fernandes locutou, Vinícius do Paredão Agora caiu na mídia, André CDs Web rádio mais top, top dessa aí Rd7 CDs, Atma CDs Em que cheiro é o melhor? Sonic CDs, GD divulgações Abre, 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 pé, estouro, banho, surrando, rei do Bex William e Wesley, forró, tá legal Repertório, eu avisei Baby Nix Seguindo a galera me chama pra beber Eu tô dentro, tem incesto, virado na farra Desmantelo, total, largado Feito cobra, tem laboratório, pega o corpo E o que? Eu só não tomo um veneiro Porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Por que? E eu? Eu tomo um veneiro Porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça e bebo que nem água Vai! Me chama na pegada do swing do forró Chama meu batera R10 Meu nome dele é R10 de entretenimento Cuida-me, Wesley Seguindo a galera me chama pra beber Eu tô dentro, tem incesto, virado na farra Desmantelo, total, largado Feito cobra do laboratório, pega o chão E o que? E eu? Eu não tomo um veneiro Porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça e bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Volto na pegada do swing do forró Chama, chama Oh, forrózão, tem que respeitar William Waxway, o forró tá legal Thaís, Thaís Fique comigo de novo Que eu tô querendo Thaís, Thaís Fique comigo de novo Que eu tô querendo Olha que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já não tem dois dias Não consigo esquecer ela Vixe que doideira O que está acontecendo Quando eu escuto o nome dela Eu fico todo me tremendo E cujo foi aquele Que noite foi aquela Já não tem dois dias Não consigo esquecer ela Mas vixe que doideira O que está acontecendo Escuto o nome dela Eu fico todo me tremendo Thaís, Thaís Fique comigo de novo Que eu tô querendo Sai, Thaís Thaís O Baby Beats tá gravando E vai Vai, Thaís Thaís Fique comigo de novo Que eu já tô querendo Thaís Thaís Olha aqui o Ilan e o Wesley Estouro Para o Brasil Repertório novo Para meu parceiro Luiz Sonny Mossoró Meu parceiro Zé Roberto Sonny para onda Isaac da casa do celular E a ponte Estouro Olha que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já não tem dois dias Não consigo esquecer ela Mas vixe que doideira Já está acontecendo Quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo E vejo foi aquele Que noite foi aquela Já não tem dois dias Não consigo esquecer ela Mas vixe que doideira Que já viu acontecendo, quando escuto o nome dela Ficou todo bem tremendo Thaís, Thaís, fica comigo de novo Que eu tô querendo Olha Thaís, Thaís, e fica comigo de novo Olha a pegada, e chama, que chama, que come, come Que pega, pega, porra, fica comigo de novo Que eu tô querendo Thaís, Thaís, e fica comigo de novo Que eu tô querendo Chama, chama, chama É, tá legal, vivo, nome Wesley Bora, meu parceiro, Raimundo, da Santos, Expedito, Brindes e Morada Nova J.G.Solo, equipe Os Quedinhas de Russas Boa, atrevido de Quixeré, Júnior C.D. Xande Forrozeiro, Daniel Locutor Felipe do Paredão, toca aí Russas Daniel Produções do Irapunda Fica no talentinho Fica no talentinho Em fleca e som na popa, ao som desse pontinho E que catalentinho, que quebra de ladinho Em fleca e som na popa, ao som desse pretinho As alvinhas da gaiola tão na onda embrasada O criador da brigadeira, aqui tá palco grave O balão já tá sês e eu já tô bem grise Brigadeiro do momento, a virou foi greve Isso é brilhão, brilhão e que catalentinho Eu digo tome, que pegue, que tome, tome, tome E que catalentinho, quebra de ladinho Em fleca e som na popa, ao som desse pontinho Que catalentinho, quebra de ladinho Fleca e som na popa, ao som desse pretinho Que caro talentinho, quebra de ladinho Em fleca e som na popa, ao som desse pontinho William Wesley, forró tá legal, ao som do pretinho É na pegada, é no suminho, eu entro na batera Isso é brilhão, brilhão e som do pretinho E quebra de ladinho, em fleca e som na popa, ao som desse pontinho E que catalentinho, quebra de ladinho Em fleca e som na popa, ao som desse pontinho Isso é brilhão, brilhão e som do pretinho Que caro talentinho, quebra de ladinho Em fleca e som na popa, ao som desse pontinho E que quica de ladinho, quebra com jeitinho Tá legal o William Wesley, com jeitinho Que caro talentinho, quebra de ladinho Em fleca e som na popa, ao som desse pontinho E que quica de ladinho, olha a pegada Tá batendo, eu já falei que é tá legal Chama! Ô, ô, porrozão! William Wesley, forró tá legal, virou! Bora, galera, no sítio do nego Meu parceiro nego, vai quicando e vai dançando É o William Wesley, tá legal É o William Wesley, com forró Eu sei que você fala por aí que não E jura que é que pega o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Olha, eu era só um louço e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar Porque eu não acho que esse vídeo não Eu já tava na madrugada Tá roubando a minha casa Do cheiro de abogua Do cheiro de abogua Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Nunca pra me encontrar E deve ver me procurar E deve ver me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é que pega o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem me procurar Porque vai Eu era só um louço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar Mas a gente não faz Na cama marrotada Na roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Olha aqui bebe, vem me procurar Vai, chama, chama Eu avisei a Willow e o Wesley O repertório mais atualizado do momento Oh, pressão, menino De melhor com o tou, tamo junto Como é que tá? Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esse casal Nutella Bloqueia, para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia, para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Chega! Repetário novo, Wesley cantou Oh, forrózão Forró tá legal, vivo Academia Fitness, velho Paredão do Gelo e Nova Russas Francisco do Bimimi do Paredão Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela do salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia, para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia, para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Paredão malfiado Paredão de aço Tamo junto O Gatom e o Paiva Produções E eventos de EGG Paiva Produções De LCDs de Canindé Francisco Produções De São Paulo Chivaca Produções De São Paulo Tamo junto E esse aqui é o Willem Wesley O Forró Tá Legal Vivo R10 e 30 de Mentos Paredinha aí No som de Quixada Wesley do Paredão de Guarulhos Repetório do Willem Wesley Forró Tá Legal Vivo O Forrózão Em nome de R10 Entretenimento Suamusica.com Eu acho que não Não dá pra ser cargador De coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Meu laço Eu me exploro Meu velho De irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda E roda as violas Minhas luvas esforas Meus amigos vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida de gado Que eu tanto amei Deixei meu cavalo De nome trovão Meu laço Me explora Meu velho De irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Rodaço e viola As luvas e fora Meus amigos vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não William Wesley Forró tá legal Vivo É repertório novo Gravando tudo Filho do rei Dave Mix Em nome de R10 Entretenimento William Wesley Tá legal Vivo Forró Se desce não faz mal A ninguém Suamusica.com Bora meu parceiro Saúl Boteco do Vale Russa Dez e tal onde Bora ver Enfim os CDs Ô forróção Repertório novo William Wesley Forró Tá legal Vivo Bota pra descer Como é que tá E o Divulgações Roberto Divulgações Vem assim ó E a solidão Tá me custando caro Que os barato Que eu tomo Não dou conta Pra pagar Que no escuro Do meu quarto Tá me deixando Claro Que dormi E sem você Não tá E volto Nos meus rolês Pra te esquecer E volto Cada vez pensando Mais e mais E mais de mim Não sai Mais e mais E é outra pra frente Dois pra trás E nega Volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Bebo e volta Pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Bebo e volta Pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo Bebo e volta Pro seu nego Ô então eu bebo Ô então eu bebo E a solidão tá me custando caro Que os barcos que eu tomo não dou conta pra pagar Que do escuro do meu quarto tá me deixando claro Que dormi e sem você não dá E vou com os meus rolês pra te esquecer e vou Tô cada vez pensando mais e mais E mais de mim não sai mais e mais E é um pra frente e dois pra trás E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Bebe e volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Bebe e volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Bebe e volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ou então eu bebo Tudo Celta, roça, roça Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Ela é linda demais Bem gentil, a princesa Sua beleza satisfaz Como é que tá? Essa rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamar ela de meu bem Como é que tá? Como é que tá? Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá? Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também Vou me apresentar pra ela E chamar ela de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também Essa rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também Essa rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também Essa rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também Oh, forró de vaquejada, menino Isso aqui é o William Wesley Forró tá legal, vivo Coragão do Lourinho Tota essa aí Paredinha magnata Paredinha dos manos Boate Metrópolis Tota esse limoeiro Bota titico Chácaras parte A comida de pressão Para as meninas de tabuleiro As longas porroze